O tapete está pronto, o jogo de tapete, e aí o bordadinho ali eu fiz o frufru, essa tirinha é um frufru de malha, na cor cinza, mais escura um pouquinho, aí eu vou bordado aí, o desenho, cada um faz do jeito que achar melhor, eu tive essa ideia, gostei, não sei se vai ser bom, mas eu gostei dessa ideia. E essas florzinhas eu fiz assim, ó, o frufru mais grande e o menor virar pra baixo pra fazer o miolinho, eu não sei fazer frufru, tá? Eu sou meio ruim nesse negócio de frufru, então eu fiz do jeito que eu sei fazer, tá bom? Aí cada um faz, se quiser costurar ou colar com cola, o meu eu costurei, porque eu não tinha cola, mas colar com cola é mais fácil, costurar é mais difícil, que as florzinhas eu costurei a mão. E é isso, eu espero que vocês gostem, curte, tá bom? E se quiser dar opinião também, eu aceito, tá bom? Tchau, um beijo pra todas e Deus abençoe.